Salve, salve, Radar começando, estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br e nesta quarta-feira tem matéria sobre exposição de grafite, a gente ainda conversa sobre a segunda edição do Fashion Black que começa amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana e no nosso palco tem a música instrumental da banda Inserções em Circuitos Ideológicos, então bora de som. Música 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 Inserções em Circuitos Ideológicos segue fazendo música ao vivo aqui no palco do Radar, na sequência tem mais e a gente ainda fala sobre uma série de shows que a rapaziada faz aqui pelo Estado. Bom, a Associação Chico Lisboa inaugurou ontem em sua sede a exposição Lá Fora Grafite Indoor. A mostra fica até o dia 28 de setembro e reúne no pátio da Chico diferentes gerações de artistas. Confere o papo com a repórter Geni. Rolou com o pessoal, rola aí. A diretoria pensou nessa exposição juntamente com os cartunistas que dialogam muito a linguagem deles, essas linguagens mais contemporâneas, mais a ver com a rua, com o que está acontecendo, mais críticos também. Os trabalhos são bastante críticos, tanto da Grafar quanto do pessoal do Grafite. Talvez isso por dialogar e por buscar essas novas linguagens mais contemporâneas para dentro da Chico Lisboa, que até então não tinha tido uma exposição de Grafite aqui, né? Os artistas, eles dialogam entre si nas obras? Entre as diferentes gerações? Isso é muito interessante, né? Porque são três gerações aqui, né? Nessa exposição, o Trampo, que é o mais antigo. E eu já me considero da segunda, porque eu comecei um pouco depois dele, apesar da gente ter a mesma idade. Tem o Ricardo, que o Atos, que são já da outra geração, e o Vitor Peruca, que é o mais jovem, tem menos de 20 anos, né? E é da terceira geração. E todos se integram muito bem, sim. O Grafite funciona assim, né? A linguagem da rua, todos, independente da idade. Eu estou próximo dos 50 ali e interajo com moleques de 14, 15, 16, 17, isso é muito bacana. Como é que você definiria o Grafite indoor? Bom, na rua é liberdade, né? A gente pinta de uma forma espontânea, pega as tintas, bota na mochila, escolhe um espaço, se apropria do espaço urbano. E quando a gente faz dentro de uma galeria, dentro de um espaço de exposição, já é uma outra temática. Tu te preocupa com o público que vai ali, o público-alvo, às vezes é adolescente, escola, crianças, né? As pessoas da velha escola da arte do Rio Grande do Sul, né? E isso é bem valioso. Indoor caracteriza esse elemento quando projetado fora de seu ambiente externo, num processo interativo entre o grupo de cartunistas e artistas plásticos. O intercâmbio é muito valioso, junto com os cartunistas e com os artistas plásticos. Acho que isso enriquece o nosso trabalho, né? E causa essa mistura de técnica e de ideologia, né? Isso é muito valioso. E quando a gente está na rua pintando, é um segmento livre. Tu pega o público de surpresa, né? Aquela intervenção aparece assim da noite para o dia. E às vezes some também muito rápido, porque é uma arte efêmera. Pode ter o cartaz de show, tem a poluição, tem a ação do tempo que desgasta essa pintura. Então, quando essa arte está dentro de um espaço expositivo, é um outro olhar. O público já vem com essa vontade de apreciar a obra de arte. E na rua é a surpresa. Mostras da expressão artística foram criadas em tempo real no Pátio da Chico. Cada artista revela o seu estilo próprio, mas todos se influenciam mutuamente. Ainda vale lembrar que está rolando no mesmo espaço expositivo uma amostra de cartoons da Grafar. Pinta por lá, então. E a partir de amanhã, até sábado, na Casa de Cultura Mário Quintana, acontece a segunda edição do Fashion Black Porto Alegre. Além do desfile de moda afro, ainda vão acontecer workshops e palestras com entrada franca. Comigo, Gessé Oliveira, diretor da Casa de Cultura Mário Quintana. Gessé, seja bem-vindo aqui ao Radar. Mais uma edição desse evento, que foi um dos grandes sucessos do ano passado na Casa de Cultura Mário Quintana, né, Gessé? É isso aí. Boa noite, né? Feliz por estar aqui. Novamente divulgando esse evento que realmente o ano passado, ele foi um desbunde na cidade, né? Foi um dos temas mais comentados na cidade, mais comentado nas redes sociais, exatamente por ter uma programação que realmente foi muito bacana e ao mesmo tempo atendendo uma demanda, né? Que é a demanda de moda, que interessa a todos nós, é vestimento, é comportamento, é identidade. Cultura também, né? É cultura, com certeza, né? Quer dizer, é a forma de auto-expressão, né? A primeira forma de auto-expressão que a gente tem é a maneira de se vestir. Então, assim, muito feliz de estar aqui novamente anunciando o Fashion Black Porto Alegre. Bom, e aí a gente cai nessa outra questão de todas essas coisas que a roupa e a moda englobam e o design, né? Para uma questão mais forte ainda que tem esse evento, que é a questão da representatividade, né? Então, o ano passado o desfile, que deveria ter um único desfile, né? Lotou o espaço, tiveram que fazer um segundo desfile. E esse ano também a ideia é que tenham duas vezes os desfiles, né, Gessé? É, já estamos prevendo isso, né? Porque realmente o ano passado a gente poderia ter feito três desfiles. Apenas não dava porque os modelos, enfim, todo mundo envolvido não conseguiria, né? Esse ano nós já estamos prevendo, né? No sábado, que é o dia do evento, do desfile, já estamos prevendo, né? Duas vezes o mesmo acontecimento, né? Do desfile. E já lembrando que todos os workshops, né, que estão previstos, que começam amanhã, já estão todos lotados, né? O que só, né, nos reforça a ideia de que esse evento é realmente importante para a cidade. Bom, são foram rapidamente preenchidas as vagas porque a gente tem nomes da moda e do design, não só referências nacionais, não só referências dentro de um segmento fechado, que poderia dizer de uma moda afro ou da moda pensada com etnicidade ou uma representatividade negra, mas são representantes, são referências internacionais e nacionais dessa moda, né? É verdade, né? A gente pensar que a gente tem nomes como o Goya Lopes, né? Que é de Salvador e que é um nome altamente prestigiado, não somente, né, no campo, né, do discurso visual étnico-racial negro. Nós temos o Isaac Silva, né, que o ano passado participou do desfile, esse ano vem para fazer um workshop e que é também o nome da moda, né? A gente precisa entender também que essa expressão de moda negra, ela está presente, né, no dia a dia de todo mundo. Moda urbana, ela, né, ela bebe muito da cultura negra, da cultura afro-brasileira, né? E esses nomes têm realmente um respaldo, né, para além das fronteiras raciais. Poxa, quem tiver a oportunidade de ver a Goya falar vai ter um entendimento, assim, muito mais amplo disso, assim, e enriquecedor do que justamente é a nossa cultura e do que é e o quanto isso se expressa das nossas vestimentas, da nossa roupa, né, Jacé? É verdade, né, quer dizer, nós vamos ter duas noites de debate, né, a quinta e a sexta, então corram, né, as palestras, né, não é palestra, na verdade é um debate, um bate-papo que vai ter sempre um nome de fora da cidade e mais algumas pessoas aqui da cidade que também, né, transitam no universo da moda. Então, é um momento, assim, de reflexão extremamente importante e que ainda há vagas, mas chegue antes das 19 horas, que é o momento de começar, porque realmente a procura tem sido bastante alta. Tem uma exposição fotográfica também, para quem quiser ter umas referências visuais também, né, tipo... É verdade, então vai abrir às 18 horas de quinta-feira a exposição Nós e a Moda, que ele é um resgate também, né, de um outro momento em que modelos negros não estavam, né, no dia a dia das passarelas, Então, vai ter uma exposição com alguns nomes da moda gaúcha, não é, que tiveram bastante expressão no momento em que isso ainda era praticamente um tabu, né, entre as pessoas enfocadas, a Deise Nunes, né, que além de Miss Brasil, foi uma grande modelo, né. E o desfile no sábado é a que horas, Gessé? Às 17 horas, mas lembrando que a distribuição de senhas começa às 16 horas, então corram, cheguem cedo, porque a disputa é bacana. Bom, então é o segundo Fashion Black, começando amanhã até o dia 18 de agosto, até sábado, na Casa de Cultura Maria Quintana. Tem uma página do pessoal lá no Facebook, facebook.com.br fashion-black-poa. Obrigado, Gessé, pela presença aí, boa sorte no evento, estaremos por lá também no sábado e acompanhando desde amanhã, certo? Ok, obrigado, te espero por lá. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Radar. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. E aí Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Certo, e a gente vai por um rápido intervalo e na volta tem mais música aqui no Brasil. Música 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 tem dificuldade também, é uma resistência também nessa de também estar levando a música direto onde o público está também, né, cara? Tem um vídeo ali na página que a gente gosta muito que a gente está tocando no meio do Oswaldo Aranha também, um clássico reduto vamos dizer assim, dos anos 80 do rock e da música, enfim e a gente está tocando no meio do Oswaldo Aranha e passa um rapaz e começa a dançar e a gente filmou ele dançando, alguém que estava assistindo o show filmou e esse é o espírito, né? Esse é o espírito do espaço público. Cara, e o lance de vocês é trabalhar esse groove funk, soul dando essas variadas também pra música brasileira, tipo, mas sempre trabalhando no instrumental e no autoral, essa é a parada? Essa é a parada. É muito engraçado que a banda hoje mesmo pediram pra nós entregar os dados de nascimento e a gente tem 46, 1946 o Ernie, 1996 o Felipe e o Arthur ou seja, 50 anos de diferença eu sou 1976 então eu fico no meio então essa fotografia ela se reflete também nos gostos musicais o que o Ernie traz o nosso garoto problema da banda o que ele traz o que eu trago a questão da música brasileira pra mim é muito presente a gente faz até nos shows algumas coisas de Tom Jobim de Baden Powell que eu trago já o Felipe lá na ponta traz mais essa coisa do funk do Wawa o Amen Wawa então fica essa miscigenação de idade se reflete curiosamente no som e a ideia um pouco é isso é essa fusão é o Brasil que deu certo não é? tudo junto misturado e a rapaziada ainda faz outros shows ainda eu tenho a oportunidade de ver a rapaziada em setembro quando o tempo estiver melhor que esperamos né que menos chuva e tal em setembro é um mês que show é bastante mas enfim Jazz na Escadaria também tem a rapaziada em outubro fazendo show lá na Travessa dos Venezianos e aí novamente indo pra praça ocupando espaço público lá na Feira do Livro no dia 13 de novembro vai encontrar a rapaziada pelo espaço virtual lá no facebook.com IC ideológicos IC né de inserções circuitos aí ideológicos procura a rapaziada por lá mas já nesse sábado lá vai lá e torce para os guris para ver se eles levam essa premiação aí nesse festival que acontece lá no shopping total a partir das 19h30 isso aí rapaziada beleza então vamos fazer mais um som aí para finalizar a participação de vocês aí e valeu pela presença aí boa sorte nos corres aí bora de som tchau 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 tchau